Música Todos conseguiram ver Vamos agora pessoal Vou botar o cubo para cá agora Vamos ficar reunidos aqui Abaixo aqui Para todo mundo conseguir ver os tubarões Olha pessoal Sabem como é o nome desse tubarão? Não Tubarão lixa Sabem por que o nome dele é tubarão lixa? Porque a pele dele Parece Ele adora comer peixe Ele adora comer cargueijo Meu Deus Ai que tu parece pequeno Tomei Topei Meu Deus Meu Deus Que tu parece pequeno Não é não Ele é um sujeito Eu sou um sujeito Eu sou um sujeito Eu sou um sujeito Eu sou um sujeito A CIDADE NO BRASIL